Ai, ai que soninho né gente? Se levanta! Ai, o Zezinho do pão de queijo! Depois de tanto tempo, finalmente eu vou usar o poder do pão de queijo! Não adianta, seus idiotas! Agora a gente tem LED e não vai! Cleitinho, cadê meu pastel? Ô Zé! Me reu! Eu vou pra minha casa assistindo! É, vamos! Toda aventurada é muito chato! Quando eles vão roubando seus pastéis! Cadê o feijão pra me cagar? Um pó cagar! Tá na boca? Eu tô louco! Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu tô louco! え